Olá, boa tarde, está começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques desta terça-feira. Presidentes da dupla Grenal debatem medidas conjuntas que aumentem a segurança nos estádios. Marido de Gisele Bündchen tem atuação perfeita e atinge marcas históricas na final do Super Bowl. Em Passo Fundo, uma academia é feita exclusivamente para as mulheres. Os presidentes do Internacional e do Grêmio se reuniram com a promotoria do torcedor do Ministério Público. Em discussão, a introdução de medidas conjuntas que aumentem a segurança nos estádios. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva apresentou denúncia contra o Inter. O motivo foi o confronto entre as torcidas coloradas durante o jogo contra o Veranópolis pela primeira rodada do Gauchão. A briga foi entre membros das torcidas organizadas Popular e Camisa 12. Agressões físicas e o arremesso de pedras tumultuaram o estádio Antônio Davi Farina, em Veranópolis. A partida esteve interrompida por quase 18 minutos, até que a Brigada Militar conseguisse controlar a confusão. Cerca de 40 pessoas envolvidas nos confrontos foram identificadas pelas autoridades. A gravidade dos incidentes motivou uma reunião entre o Ministério Público e os dirigentes dos principais clubes gaúchos. A promotoria do torcedor quer mais empenho e responsabilidade dos times no controle das torcidas organizadas. Agora o Ministério Público vai notificar os clubes para que digam concretamente qual é a relação que tem com as organizadas. Quais são as organizadas que reconhece como tal, se há incentivos do clube ou não para essas organizadas e de que maneira pretende fazer para auxiliar na depuração destes atos de violência, prevenindo, logicamente, outros atos para o futuro. O presidente do Internacional reconhece os problemas e destaca as medidas do clube para evitar novos casos de violência. Essas torcidas já foram punidas, elas são reincidentes. Então tem uma série de ações que nós vamos fazer, como a identificação desses torcedores, como o controle biométrico das torcidas, as exigências que os torcedores de organizadas sejam sócios do clube, uma série de medidas, campanha pela pacificação nos estádios. Caso o Internacional seja considerado culpado pelos atos de violência das torcidas, o clube pode ser condenado pela Justiça Desportiva a pagar multa de 100 a 100 mil reais e corre o risco ainda de perder mandos de campo. As recorrentes brigas e confusões entre torcidas de futebol nos últimos anos têm desmotivado muitas pessoas a irem aos estádios. É o caso desta família colorada que prefere acompanhar os jogos do seu time pela TV. A gente não vai exatamente por causa disso, a gente tem medo de levar os filhos e acontecer alguma coisa assim, e daí tu tá com criança, é complicado, né? É uma coisa errada, né? Quem vai pra família assistir um jogo hoje e não consegue olhar, né? Fica em dúvida entre poder ir pro campo, pro estádio, né? Para este aposentado, o verdadeiro torcedor não age dessa forma. Eu achei que não poderia acontecer, o Internacional não poderia. Temos que torcer pro Internacional, mas por esse dado aí não podemos perder, né? Para estimular a paz e o respeito entre as torcidas, o MP e a dupla Grenal vão lançar nos próximos dias uma campanha publicitária conjunta contra a violência. Tomara que dê certo a campanha. A violência nos estádios de futebol realmente não tá com nada e eles não representam os verdadeiros torcedores. Para a grande maioria dos brasileiros, um esporte estranho com uma bola oval. Mas nos Estados Unidos, o futebol americano é uma paixão nacional. E aqui no Brasil, ele é o marido da Gisele Bündchen. Lá, Tom Brady é um astro que conduziu os Patriots a uma vitória inesquecível no Super Bowl. Mais de 70 mil pessoas lotaram o estádio em Houston, no Texas. O Super Bowl é o evento esportivo mais esperado pelos americanos. Em média, o ingresso custa mais de 3 mil dólares e com uma audiência de mais de 100 milhões de espectadores, cada anúncio colocado no evento vale ouro. Mais especificamente, 5 milhões de dólares para 30 segundos na TV. Outra tradição do Super Bowl é o mega show que acontece no intervalo. Este ano, a atração foi a cantora Lady Gaga. Dentro de campo, a expectativa estava sobre o New England Patriots, que buscava mais um título. O time de Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, ficou atrás do adversário Atlanta Falcons durante quase todo o jogo. Mas na reta final, veio a virada histórica. Os Patriots tiraram a maior diferença de todas as edições do Super Bowl. Mais de 20 pontos e ganharam por 34 a 28. Tom Brady se tornou o único quarterback da história a vencer o Super Bowl cinco vezes. Também bateu o recorde de jardas e garantiu o nome da lista dos jogadores mais valiosos da final pela quarta vez. A festa terminou nas ruas e os fãs dos Patriots comemoraram a virada que nem eles conseguiam acreditar. Uma academia feita exclusivamente para mulheres, com exercícios focados em nós mulheres. É o que você confere na reportagem da UPF TV. Foco e determinação. Bastou isso para que essas mulheres deixassem de lado as desculpas e fizessem mais pela saúde. A rotina pode até ser corrida, cheia de compromissos. Mas é o bem-estar que vem em primeiro lugar. Esta academia possui um método que trabalha todo o corpo feminino, através de aparelhos desenvolvidos exclusivamente para elas. E tudo isso sem tomar muito tempo. Um circuito que tem nove aparelhos que trabalham todos os agrupamentos musculares e as plataformas de recuperação. É um método que é indicado por vários médicos também, que dizem que 30 minutos de atividade diária já melhora um monte a sua qualidade de vida. Para mim é uma praticidade, porque às vezes gastar tempo em uma hora de academia, eu não conseguia antes. E aqui com a parte do circuito, facilitou um monte para mim. Eu venho cedinho porque eu começo a trabalhar depois. Então dá para mim vir fazer o exercício físico e depois trabalhar. Como os nossos aparelhos são hidráulicos, a força é você quem faz. Então quanto mais rápido você fizer, mais pesado vai ficar o aparelho. Então a senhora que vem vai fazer no ritmo dela. Não tem aquela história de coloca mais peso, tira mais peso, não. É no ritmo que ela consegue fazer. A dona Júlia é uma que o diga. Com 63 anos, ela é a prova de que idade não é desculpa para não frequentar a academia. Eu sempre fui magra, mas eu tinha muita ansiedade. Eu fui professora há 25 anos, então a gente sempre lidou com o problema da casa. A gente era lá do interior e agora a gente veio aqui em Passo Fundo e até foi a minha filha que me indicou. Ela disse, vai ali, mãe, que é muito bom. E depois que eu venho aqui, não vou procurar outra coisa. Estou muito feliz. Há cinco anos em Passo Fundo, o método já tem dado bons resultados. Eu queria uma academia diferenciada, né? Uma coisa mais específica para a mulher. E eu precisava ter resistência física devido ao meu trabalho. Aí o meu marido passou aqui pela frente e disse, Paulo, eu achei uma academia para ti. Melhorei um monte em resistência, corpo, músculos. A gente ri, a gente brinca, conta piada. É uma coisa muito mais divertida do que qualquer academia. Além de fazer a sua parte física, você desestressa a cabeça. É, a mulherada se puxando na academia, buscando saúde e também diversão. A gente vai em um rápido intervalo e na volta o assunto é remo. Não sai daí. Agora a gente vai falar sobre remo aqui no Estado. E para isso a gente conversa com Werner Herr, diretor da Federação de Remo do Rio Grande do Sul. Satisfação a gente receber aqui, Werner. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Que isso. A Remo Sul está completando 123 anos agora no próximo dia 18 de fevereiro. Fala um pouco dessa trajetória de uma federação que passou dos 100 anos. Na verdade, a Federação de Remo do Rio Grande do Sul é a mais antiga do Brasil, nativa. E para dar início às competições estaduais, nós promovemos essa competição dia 18 de fevereiro para comemorar o aniversário da Federação, uma competição festiva com envolvimento de todos os clubes filiados. Uma comemoração em alto estilo, então, no dia 18 de fevereiro. E quantos clubes filiados na Federação que vão estar participando aí dessa grande festa que é também uma competição? Acreditamos em ter a participação de todos os clubes de Porto Alegre, que são cinco, e a participação de um clube de Eldorado do Sul também, nessa competição inicial. Um dos mais antigos associados é o Vasco da Gama, é isso? Sim, inclusive o Vasco da Gama agora completou 100 anos de existência. E fala um pouco da tradição do Remo no Rio Grande do Sul, existem bastante adeptos, como é que é a estrutura aqui em Porto Alegre, no estado, para quem gosta desse esporte? Na verdade, o Remo já foi um esporte muito popular, né? Após a enchente e a construção do muro, os clubes ficaram um pouco afastados, que criou-se a raia do Parque Náutico, que é o Alberto Bins, que é em frente ao DC Navegantes, lá, para quem não conhece, próximo à ponte do Guaíba. E agora os clubes estão fazendo mais procura de crianças e adeptos para reativar essa popularização do esporte. Ou seja, no início dessa descoberta desse esporte aqui no estado, era algo bastante popular e, aos poucos, foi fechando. Por que aconteceu isso? É um esporte muito caro ou que exige muito de quem pratica? Na verdade, é um esporte que o investimento, quem faz é o clube, né? Quem pratica praticamente não é um esporte muito caro. Porém, a visibilidade é muito importante. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Lagoa Rodrigues de Freitas é muito centralizada. Sim. Em São Paulo, a raia da USP também é bem centralizada. E aqui a gente tem essa dificuldade para as pessoas não enxergarem a prática esportiva, né? E acaba não estimulando as pessoas a quererem descobrir, conhecer. Com certeza. Existe algum trabalho feito com algum clube mais voltado para a socialização, ou digamos assim, para criar mais acessos a esse clube, talvez investindo nas crianças? Como é que está essa situação aqui? Na verdade, a gente tem o clube de regatas Guaíba-Porto Alegre, que é o clube mais antigo do país. Ele tem um projeto social bem bacana, que é o Estrela Guia. E recentemente, o ano passado, teve a reativação do Remo no Grêmio, através do projeto social que é o IGT, Instituto de Geração Tricolor. Tem essas duas ações sociais que acontecem no Estado, fora Pelotas, que tem uma captação de talentos bem importante lá e tem revelado jovens atletas a nível estadual e nacional. Ah, que coisa boa. Então está nascendo aí já uma sementinha. Já tem uma luz no fim do túnel. É. E para 2017, qual é o calendário de competição de Remo aqui no Estado? Em 2017, a gente, da Federação de Remo, organizou um calendário com 10 competições. São três etapas da Copa RS de Remo, mais três do Circuito de Velocidade, uma regata de Remo Indoor, que é com a máquina de Remo Ergômetro, mais o estadual de categoria de base e estadual Master, além dessa regata festiva que vai dar o início a todas as competições do ano. Então, até o final do ano, tem bastante atividade para quem gosta de Remo. Para quem gosta, tem bastante competição no Estado e as competições nacionais e internacionais também são paralelas e são importantes. Certo. Um site para quem quiser buscar mais informações, Werner. O site da Federação de Remo é www.remossul.com.br. Ok. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Obrigado. A gente fica por aqui e você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet no canal do YouTube, ou melhor, no canal da TVE no YouTube. Até amanhã. A gente fica por aqui e você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet no canal do YouTube. E aí E aí E aí